Opa! Na Play Store está repleto de aplicativos sobre remover travamentos. Imagina só uma pessoa que sofre com muito lag e travamento, vendo que tem um aplicativo que promete fazer seu jogo rodar totalmente liso. Cara, isso é simplesmente tentador. Eu mesmo já caí nessas promessas sem nexo nenhum. Mas então, algum desses aplicativos tem boas avaliações? E sim, cara, isso me deixa meio pensativo. Por que tem tantas avaliações positivas? Ou melhor, será que funciona mesmo? Bom, pra gente ter essas perguntas respondidas, primeiramente teremos que testar os aplicativos. Então o vídeo de hoje será testando os aplicativos de remover travamentos com mais avaliações da Play Store. Eu realmente espero que vocês gostem desse vídeo. E cara, se isso não for te incomodar, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Me ajuda a chegar a 200k aí, mano. Na moral, eu vou ficar feliz da vida, cara. Enfim, vamos lá pro vídeo. E é isso aí. Zé da manga. Então, rapaziada, já estou aqui com o aplicativo que vocês podem ver. É o primeiro que a gente vai testar aqui, né? E como vocês podem ver, ele tem umas avaliações bem positivas, né, cara? E aqui você pode meio que ver os comentários da galera, né? Tem uns comentários meio negativos e a maioria é mais positivos do que negativos, tá ligado? E esse vai ser o primeiro aplicativo que a gente vai testar no vídeo de hoje. Mas então, como vocês podem ver, eu já baixei ele aqui no meu celular. Enfim, primeiramente eu vou entrar nele aqui, né? Calma aí, deixa eu dar um clique aqui, ó. Já está entrando nesse aplicativo. Bom, como vocês podem ver, essa daqui é a interface desse APK. Aqui tem algumas configurações que vocês podem estar mexendo depois, tá ligado? Porém, primeiramente a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui, ó, em adicionar jogo. Após isso, é só você vir aqui, ó, marcar a caixinha do Free Fire. E quando você voltar aqui, já vai ter adicionado, entendeu? Bom, agora eu vou clicar aqui, ó, em ferramenta de FX. Eu vou deixar aqui em 1920 e as outras opções padrão mesmo, entendeu? Depois disso, você vai dar um aplicar aqui embaixo. Aí vai vir pra essa tela e você clicar aqui no Free Fire. Aí vai aguardar um pouco e já vai estar entrando no seu jogo, ó, tá ligado? Bem simples e rápido e prático. Então, já estou aqui dentro do Free Fire. Antes que alguém me pergunte qual senso eu irei utilizar nesse vídeo, vai ser literalmente essa daqui. Quem quiser usar, pode ficar à vontade, entendeu? Ela tá o bicho, mano, só o peito. Tô brincando, mano. Tá dando capa. Enfim, bora testar esse aplicativo agora. É nóis. Família, estou aqui em um X1, mano. Olha o carinha aqui, ó. Nossa, já vou botar esse gelo aqui. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. Ai, nossa, mano, acho que ia levar insatisfatório, papo reto. Olha ele vindo aqui, ó. Ah, mano, errei muito. Cadê ele? Ah, ele tá aqui na esquerda, quer ver? Olha ele aqui, ó. Oxi. Nossa, mano, errei muito rude agora. Mas acontece. Bom, vamos testar novamente aqui, mano. Olha o carinha aqui, ó. Nossa, como essa bala não pegou, mano. Que mentira. Tentar pegar ele por costa. Olha ele aqui, ó. Não deu. Ai, ai, calma aí. Ai, mano. Consegui matar ainda, rapaziada. Sério, louco. Continuando aqui. Já vou botar esse gelo aqui. Nossa, botei tudo em cima do outro. Calma aí. Bota isso aqui. Deixa eu ver se ele vai me ruxar. Ah, agora ele vai. Calma aí, rapaziada. Deixa deitado. Nossa, mentira. Que essa bala não pegou. Calma aí. Eita, ué. Passando um pouquinho da cabeça. Nossa, passando novamente. Eita, morri no gás. Ai. Mano, que capa roubada da peixe. Bom, estou aqui em outro round agora. Novamente com a minha deseste. Que a bicha tá afiada, cara. Eu já vou pular botando aqui, ó. É, dessa vez eu não tive tanto sucesso. Olha, cara. Agora. Agora eu tive um sucesso, mano. Caramba, que bala. Cara, sendo sincero, meu jogo tá igual sempre, tá ligado? Tipo, esse aplicativo ainda não fez tanto milagre assim, não. Calma aí. Nossa, tem um capa aqui no cara, velho. Como esse cara não morreu com esse satis, mano? Rapidão. Ai, ai, ai. Passa aí, cara. Eu não quero matar você no peito. Nossa, como ele morreu. O cara no peito, velho. Cê é louco. Como essa M10 tá muito roubada, eu vou tentar novamente com ela. Vou colocar esses dois gelos aqui e outro nas costas. Primeiramente desert. Passou da cabeça, então eu vou pegar minha M10. Calma aí. Nossa, passou também da cabeça. Ai. Caramba, mano. Que capa grudado, velho. Ficou até bonito até. Cê é louco. Já estou com saudade da minha desert, então, ó. Já estou com ela aqui novamente. Cadê o carinho, mano? Já vou botar esse gelo aqui. Olha ele aqui, ó. Mentira que eu errei essa bala, rapaziada. Não morreu. Eita. O gelo é só bem distante agora. Cê tá doido, né? Rapaziada, sendo sincero, dessa vez eu não senti nenhuma diferença desse aplicativo no meu celular. Então, vamos testar o próximo pra ver se vai ser bem melhor, né? Então, é literalmente isso aí. Esse daqui é o próximo APK. É o Sense Lag FF. Como vocês podem ver, também tem boas avaliações. Melhores do que o outro. Bom, pelo que eu vi desse aplicativo aqui, ele é pra sensibilidade e otimização. Esse APK aqui promete diminuir o lag e melhorar o desempenho em celulares inferiores. Me senti até humilhado lendo isso, na moral. Brincadeira. Muitas pessoas elogiando esse APK e outras nem tanto, né? Falando mal, praticamente. Mas, esse é o aplicativo que a gente vai testar agora. Vamos lá. Bom, já baixei ele aqui no meu celular, como vocês podem ver. Vou dar um clique aqui pra entrar nele. Essa daqui é a interface, né? Bem simples até. Aqui pra baixo, fica as coisas de sensibilidade. Mas eu não irei utilizar nesse vídeo. Não sei se você notou, mas aqui tem um foguetinho aqui na direita. Então, a gente vai dar um clique nele. Nessa tela aqui, aparecem umas coisas de otimização. Eu vou clicar aqui, ó, no Máxima. É, clica aqui novamente, come aí. Máxima, pronto, já tá. Vou dar um aplicar, tá ligado? Só esperar agora. Vamos ver se eu vou otimizar mesmo, entendeu? Ó, como vocês podem ver, apareceu agora. Otimizado com sucesso, tá ligado? Vamos entrar agora aqui no Free Fire, rapaziada. Então, vamos lá ver se vai realmente dar certo com a gente. Tamo junto. E olha, não esquece do like, hein, mano? Aproveita que tá de graça pra deixar like. Rapaziada, eu tô na parte daqui. Tô com a minha A-180 agora aqui, ó. Já deu um peitão. Ai, outro peitão. Na moral, rapaziada, só o peito. Tem cara me ruxando. Ai, granada, calma aí. Vem cá, deitei esse. Mano, vou finalizar aqui, né? Senão vão querer salvar a minha kill. Pronto. Eu acho que o outro tá me ruxando, velho. Eu tô escutando o passo. Calma aí. Ah não, ele tá aqui do outro lado, ó. Vou tirar essa arma aqui. Olha aqui, ó. Ai, ai. Morri. Nossa, ainda consegui deitar, mano. Que susto, rapaziada. Você tá doido. Tem um Zé da Manga bem em cima dessa janela. Olha ele aí, mano. O bicho pulou em cima de mim, cara. Eita, pinei muito. Ai. Nossa Senhora. Dei um cabo aqui, meu amigo. Tá doido. A C80 tá ignorante hoje. Você tá doido, mano. Vou tentar ruxar aqui novamente com a C80, porque a bicha tá afiada, rapaziada. Calma aí. Tem cara aqui? Não tem, mano. Pior que não. Deixa eu ver. Ali em cima também? Não. Eu vou subir. Ali, ó. Não, tá subindo aqui em cima esse cara. O jeito vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui por cima, né? Calma aí, rapaziada. Deitaram do meu time. Olha o cara aqui, ó. Nossa, mano. Não consegui tirar. Eita, peitão. Vem cá. Quase que eu rodo, mano. Cê é louco? De última hora eu ainda consegui matar. Se eu não estiver ficando louco, o jogo tá bem mais fluido pra mim, véi. Tá bem lisinho pra se jogar. Mas não sei se é por conta totalmente do aplicativo, né, cara? Tem isso. Mas então, tem muito cara aqui, véi. Calma aí. Deixa eu deitar esse. Ó, eu consegui deitar esse daqui. A outra aqui. Nossa, pinei muito, rapaziada. Ai, ai. Nossa. Caramba, que bala foi essa? Meu Deus, cara. Cê é louco. Parece que eu tô com mais sensibilidade do que eu normal. Eu estou ficando louco. Estou louco. Então, família. Eu acho que tem cara pra poder aqui. Calma aí. Ah, não. Aqui não. Cadê o... Ah, ele aqui, ó. Ah, que isa da manga. Vem cá, rapazes. Cê é doido. Então, a gente tem um x1 aqui. Olha o cara aqui me atirando já. Nossa senhora, Alec. Dei um capinha nele aqui. Bonitinho até. Bom, vou deixar uns gameplays de fundo aí. Por enquanto que eu falo alguma coisa sobre esse aplicativo. Cara, eu joguei umas partidas e achei interessante até, tá ligado? Obviamente, esse APK não vai fazer milagre, né? Mas eu nem ativei as coisas de sensibilidade e tudo que tinha desse APK. E mesmo assim, minha sense deu uma melhoradinha. Eu senti uma melhorada, tá ligado? E bom, na questão de desempenho, eu senti sim bem mais fluido do que o normal. Pra gente tirar essa dúvida limpo, é melhor que todos testassem, tá ligado? Então, se você quiser testar, sei lá, mano. Nem precisa ficar jogando com ele pra sempre. Só pra fazer um teste, tá ligado? Baixa ela aí e vê se realmente funcionou. E comenta aqui nos comentários depois. Mas, enfim. Queria agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo, mano. Vocês são incríveis, tá ligado? Tipo, vocês são incríveis. Não dá, mano. Não tem como. E se não for pedir muito novamente, me segue lá no Instagram, rapaziada. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra pegar o verificado. Então, eu tenho que ter bastante seguidores lá no Instagram. Eu vou deixar o link dele aí nos comentários fixados. E é isso aí, rapaziada. Tô indo nessa. Tamo junto. E, cara, vou ter que usar calcinha. Fui. E, cara, vou ter que usar calcinha. Tchau, tchau.